Bom dia pessoal, teste drive on board, vamos fazer aqui mais um vídeo com o Polo 1.0 12 válvulas, fazer aqui o teste em estrada de serra agora, então a gente vai sentir um pouco mais equilíbrio do carro, questão de freios, potência do motor em subida, a gente vai conhecer um pouco mais como se comporta esse carro aqui, que tem um conjunto bem interessante, câmbio realmente muito bom mesmo. Ó, a neblina, que bonita a neblina ali nas baixadas, né, a gente vai subir aquela montanha ali, olha, parece bem bonito mesmo, muita neblina hoje. Olha, bonito esse visual, hein pessoal, ó, muito legal. Bastante ciclista hoje, né, a gente tem que tomar aquele cuidado redobrado, tentar manter distância, né, tomar sempre bastante cuidado com o ciclista. Essa estrada às vezes tem ciclista e às vezes o pessoal descendo as ladeiras de skate, é, então a gente toma todo cuidado. Vamos pegar a subida aqui. Vamos ver, aqui que a gente sente um pouco mais a força, né, falta de força do motor 1.0. Pé trancado aqui, ele tem muita dificuldade para atingir, por exemplo, 100km por hora nessa subida. Não atinge de jeito nenhum. Mas o carro, ele carrega a velocidade para o outro lado, né. A gente teve que tirar o pé aqui, tem um carro mais lento. Mas aquela cura, a gente sentiria, a gente tenta ver na volta, melhor questão do equilíbrio, ó. Olha a neblina como tá aqui hoje, né, bonita. Olha como tá hoje, pessoal, que legal. Olha, olha o diferente, não dá pra ver nada aqui. Passar 30km por hora na lombada aqui, pessoal. Ó, passar 30km na segunda, a gente vê como ele sai. Deixa em segunda aqui. Mas, ó, vamos ver, 30km por hora na lombada, que eu tento passar padrão aqui. É 30, é, essa segunda lombada, ela é mais alta, 30km já é meio tenso pra ela. Mas, ó, que legal a neblina aqui, ó. Olha o que legal, olha o que legal aqui, ó. Aqui eu faço a volta já. Daí a gente vê a neblina na volta, como que tá. Mas, ó, dá pra ver o visual aqui, ó, como tá já. Assim, pessoal, depois que o carro embala, ele consegue manter um ritmo de velocidade, um equilíbrio bem legal. Esse carro numa estrada de serra, a gente, por mais que você não tenha muita força de motor, ele vai, é, ele vai entregar bastante desempenho, é, diversão, né. Só vai faltar o motor na subida, mas nas curvas ele, ele consegue bem. Olha como tá hoje, né, quanta neblina. Faz uma aceleração aqui, a gente aproveita que não vem ninguém. Mas acaba sendo um carro muito seguro também, porque ele não tem muita força, ele tem muito equilíbrio. Então, um carro que você sente que sobra um carro e falta um motor, digamos assim. Então, vamos lá. Mas eu acho que assim, pra 1.0 mais pesado, o pessoal tá bom. Mas você sente que pra uns 1.0 levinho, tipo um Gol, um K, anda mais. Mas assim, o refinamento que o Polo tem, os outros não tem, né. Então, se você pensar, é, putz, vale a diferença pra pegar esse aqui mais refinado? Putz, a gente fala que eu acho que vale. Olha, olha, consegue subir mais embalado agora. Daí você vê, ah, é melhor esse aqui 1.0 ou, por exemplo, até um Gol 1.6? Tem minhas dúvidas, pessoal. Sem dúvida o desempenho vai ser pior nesse aqui, mas tem mais carro. Ó, você vê, ele trava, ó, em 81, não vai além disso na subida aqui. Mas, ó, o carro bem equilibrado. Carro na mão aqui. Vamos ver a mudança de trajetória aqui. Ó, pé trancado, ó. Então, carro 1.0, você anda, não precisa nem brecar, né. Você vê que a curva vira flat, né. Não tem desafio. Daí agora, você vê, agora que ficou plano, o carro vai avançando. Ó. E aí, você vê, agora que ficou plano, o carro vai avançar, né. Ó, 30 por hora. Essa primeira lombada é mais fácil passar 30, né. Então, 30 na segunda já é bem rápido mesmo. Se a gente passar aqui, ó. Tá passando até um pouquinho mais devagar, uns 25, ó. Foi isso, né, 26, ó. Passou bem mais de boa. Mas, com essa, vamos finalizando mais um teste aqui em rodovia, pessoal. É, gostei, em estrada de serra, né, subida de montanha, gostei bastante aqui do polo nessa situação. Arroveu bem. É, entregou legal. E é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu, deixa o like, se inscreve e fui.